Quem não se lembra, vocês que passaram dos 50, dos 60, né? Quem não se lembra daquela música, Eu Tiro o Leite da Vaquinha Salomé? Quem não se lembra dessa música? Essa música, até hoje, é um hino daquelas pessoas que curtem a verdadeira música country, né? Estou muito feliz por trazer esse cantor que veio aqui celebrar com êxito a festa dos seis anos do programa do Titi Doni. Venha pra cá, pela primeira vez no nosso programa, o nosso querido, Bob John! Vamos lá, Jambalás, todo mundo na palma aí! Jambalás, vou voar meu coração Pra quem der mais amor e emoção Que me deixe louco de paixão Que me ame com toda emoção Hoje, agora, eu preciso encontrar Uma garota pra me namorar Que esteja linda Igual uma flor E que me dê o seu mais puro amor Sentir o gosto do seu beijo como é Na magia de um gostoso carnet Que me atiça, me morde, me atanha Já me goza para ser minha mulher Oi, Jambalás, eu preciso encontrar Uma garota pra me namorar Que seja linda, igual uma flor E que me dê o seu mais puro amor Sentir o gosto do seu beijo como é Na magia de um gostoso cafuné Que me assiça, me morde, me assanha Já me goza para ser minha mulher Oh Jabalai, eu preciso encontrar Uma garota pra me namorar Que seja linda, igual uma flor E que me dê o seu mais puro amor Muito obrigado a todos pelas palmas